E pra todos que estavam esperando o crossplay e a transferência de contas, drop-in essas novidades nunca estiveram tão próximas da gente. Nesse vídeo, além de te mostrar mais detalhes dessa história do crossplay estar sendo testado, tem novidade das próximas atualizações de correções de bugs e de balanceamento, além, claro, de algumas atualizações do que vem acontecendo com o jogo. Já se prepara aí que esse vai ser um vídeo bem rápido, mas bem completinho pra vocês. Só que, claro, eu preciso te lembrar que outubro tá chegando, e com isso a Brasil Game Show também. E no dia 6 de outubro estaremos no Meet & Greet da BGS pra encontrar vocês e trocar uma ideia. Eu vou tá por lá a partir das 15 horas, então quem quiser me encontrar vai ser bem legal encontrar vocês. Lembrando que o link pra garantir o seu ingresso vai estar aqui na descrição, caso você ainda não esteja garantido no evento, hein? Vejo vocês por lá. E que recentemente chegou uma atualização e que muita coisa não melhorou como deveria, isso você já sabe. Mas de acordo com os novos vazamentos, temos duas atualizações chegando em breve no jogo. A primeira, que chega corrigindo mais problemas e bugs da temporada, deve chegar na próxima terça-feira, de acordo com o Dub Rael. E essa vai ser a atualização de meia temporada trazendo mais correções de bugs, o evento de Halloween desse ano, que inclusive, o Doctor's Curse começa dia 13 de outubro já tem data e termina dia 2 de novembro, de acordo com os novos vazamentos. Incluindo novas skins e uma atualização no modo de pega-pega no castelo, com a Thorn, Oryx e Gridlock disponíveis nele. E ainda nessa atualização chegam, claro, os novos balanceamentos, incluindo o retrabalho do Hulk e da Dolcebe. Adendo número 1, Warden Elite já tá disponível por 1.800 créditos R6 na loja ou por 1.620 créditos R6 para o donos do passe de batalha Premium. Adendo número 2, a segunda e a última atualização da temporada será o patch 3.3 marcado pra chegar lá no finalzinho de outubro ou no comecinho de novembro. E eu sei que você quer saber se vai ser nessa atualização que vão corrigir o problema de congelamento do jogo, mas por enquanto sem grandes informações a respeito. Mas esperemos que sim, né, já faz mais de um mês Ubisoft. Além, claro, que pra quem comprou os pacotes do Rick e Morty, agora as poses de operadores tá disponível em todos os pacotes gratuitamente pra quem já comprou eles. E informação muito importante, tá rolando um desafio especial do iLab no Ubisoft Connect, onde completando 10 rodadas online, você resgata um traje lindo do app pro Flores. E como isso não foi anunciado em muitos lugares, eu achei interessante frisar isso aqui pra vocês. E desde que o Crossplay foi adiado no começo do ano, é difícil acreditar que eles vão entregar essas novidades de cross-plataforma mesmo em dezembro com a temporada 4. Até por conta de todo o histórico da Ubisoft nesse ano, né? Porém, de acordo com informações novas do Dambihael, que é um dos leakers principais hoje do jogo, a Ubisoft está testando ativamente o Crossplay, e olha só, o Cross-Progression também. O que quer dizer que isso não é uma garantia, mas o fato deles já estarem testando tudo, e provavelmente a parte de programação, de contato com as empresas de cada plataforma e tudo mais já ter acabado, agora seja a famosa fase, vamos ver se não deu B.O. no meio do caminho. Sem contar que nos últimos meses eu trouxe um vídeo aqui mostrando a informação de que o perfil da Ubisoft estava reafirmando a todo momento que o Crossplay chegaria em dezembro como anunciado. Então tudo está apontando que de fato os devs vão conseguir entregar essas novidades finalmente após um ano e meio de atraso. Então pra quem veio do console pro PC pode ficar tranquilo que as suas skins, uniformes e tudo mais vai ser transferido com sucesso se você quiser. Porém eu acredito que isso só vai funcionar pra quem tem a conta no Ubisoft Connect, viu? Não sei se a Ubisoft vai conseguir fazer essa transferência de conta possível através da Steam, sendo que o Ubisoft Connect é a plataforma que torna isso possível nos jogos da Ubisoft. Então já fica esse sinal por aí pra ninguém se desapontar quando chegar a temporada. Ah, e eu vi uma galera comentando que ficaram surpresas em saber que o Crossplay não vai incluir o PC. E rapaziada, não, o Crossplay tá ativo no PC só que com o Amazon Luna e o Google Stadia. Essa segunda fase do Crossplay que tá pra chegar é exclusiva de consoles Playstation e Xbox. Não faria sentido tentar combater os adaptadores de mouse e teclado e jogar o PC no meio da parada. Inclusive sim, a Ubisoft já disse querer liberar o mouse e teclado de forma nativa e até quem sabe incluir o PC no Crossplay com os consoles, mas pra isso eles precisam dar um jeito de tirar os adaptadores primeiro, né? Inclusive alguns de vocês me mandaram a novidade do Fortnite que a Epic Games conseguiu proibir os adaptadores de mouse e teclado no Fortnite de console. E muita gente ia me perguntando se não era só fazer o mesmo com o SID. E galera, eu não manjo nada de programação, mas pelo que eu li e eu já ouvi os devs explicando, é um problema bem mais complexo de se resolver. A Epic conseguiu porque eles têm uma baita infraestrutura que o R6 nunca sonhou em ter. Coisa que até o Valorant, por exemplo, tem, e eu sempre bato nessa tecla que a Ubisoft deveria investir mais nisso do que em skins. Só que daí falta também o interesse por parte dos devs, de acionistas, sei lá de quem falta, mas falta esse ponto na Ubisoft. De qualquer forma, o Crossplay nos consoles e a transferência em todas as plataformas estão chegando. E assim que mais novidades forem vazadas, ou anunciadas oficialmente, eu trago aqui no canal pra vocês. Já comenta aí abaixo se você acha que sai esse ano ou se a Ubisoft vai dar o migué e adiar de novo essas novidades, e também comenta se estão ansiosos pro Halloween desse ano ou não. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês, e ó, encostem lá na BGS que eu tô louco pra rever alguns de vocês e conhecer a maioria finalmente, viu? Tudo nosso, rapaziada. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para mexer um feedback positivo, tá certo? Eu sou o Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do Clown de SEMER pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho